O Divino Rufino está me chamando aqui no Balanço Geral, olha essa história que o Divino está acompanhando. Uma criança desapareceu depois que uma mulher foi buscá-la na porta da escola. Ô Divino, agora há informação de que quem deveria pegar a criança não era essa mulher. Boa tarde pra você. Isso mesmo, Aloares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. Nós falamos aqui da porta da escola, que fica no setor Cidade e Jardim, e o pai da criança, de 7 anos de idade, o Rômulo, está aqui comigo, como eu disse, no início do jornal, com o coração na mão. Porque ele chegou aqui na unidade escolar ontem, 5 horas da tarde, que é o horário habitual que ele vem buscar a filha, e de repente a professora informou, não, a mãe dela veio mais cedo e levou ela embora. Só que o que ele questionou é o seguinte, segundo ele, a mãe não tem autorização pra pegar a criança aqui na escola. Quem tem autorização é só ele, o irmão e o tio. São três pessoas, a mãe não está na relação da escola. É isso mesmo, Rômulo? Quando você chegou, como é que foi a situação? Boa tarde. Quando eu cheguei aqui, era 5h15, aí eu peguei e fui pra pegar a Isadora, aí ela falou assim, não. Aí a mãe veio cá e buscou, eu falei assim, como assim, sendo que eu tenho autorização da justiça, só pra mim pegar e as pessoas que eu coloquei na lista. Aí eu fui ver as imagens, as imagens não é nítida, que é a mãe dela. Aí eu tô pedindo as imagens pra mim poder divulgar agora, e a diretora não quer me dar as imagens. E agora, com quem tá minha filha? Sabe que tá com a mãe dela? O Rômulo, Oloares, só pro pessoal de casa entender, em janeiro agora ele conseguiu a guarda provisória da filha, junto ao conselho tutelar, porque aconteceu um episódio macabro com a mãe da criança. Até então, a Isadora morava com a mãe. Rômulo, o que aconteceu que fez você ir ao conselho tutelar e falar assim, ó, eu preciso da guarda da minha filha? Teve um dia aí de, eu acho que foi domingo, ela foi na desbuidora, aí um travesti chamou ela, ela foi até com o menino dela no colo, aí o que aconteceu? Chegou lá, o mesmo atacou ela, porque ela tava devendo droga, atacou ela, fez um corte nela no pescoço aqui, 18 pontos aqui e 12 aqui. Com a faca? Com a faca. Quase matou ela, só não matou ela, porque ela segurou a criança dela sobre o peito dela aqui. E as pessoas que estavam na desbuidora, foi e separou, foi por isso que ela não morreu. Eu fiquei sabendo disso na segunda, aí eu não falei nada, aí minha esposa que entrou em contato com ela, e a gente foi lá, conversou com ela e entregou a menina pra gente. De imediato eu peguei a criança e levei no conselho tutelar. Foi aí que eu consegui a guarda provisória dela. O divino? Tive de esperar sete anos, o pior acontecer, pra me pegar essa guarda provisória aqui. Aí eu deixei tudo explicado aqui com a diretora, com a coordenadora, com todo mundo aqui, todo mundo tava ciente, e a coordenadora simplesmente com menos de um minuto entregou a menina. Agora, pelas imagens, não dá pra me saber se entregou pra mãe dela ou pra outra pessoa. O Loares tem pergunta, pode falar, Oloares. Ele já tentou falar com a mãe dessa criança pra saber, porque no momento desse, independente, a gente precisa o quê? Encontrar a criança. A gente precisa encontrar a criança pra saber se ela está em proteção ou não. Ele já tentou falar com a ex-companheira dele, a mãe da criança, pra saber se foi ela mesmo quem pegou a criança? Já tentou e não conseguiu, Oloares. Inclusive, o telefone dele tá aqui todo momento tocando, recebendo sinal sonoro, e a gente já falou, durante a entrevista, se precisar atender, se precisar ver o celular, fica à vontade, porque é claro que a prioridade é encontrar a sua filha. O Loares tá perguntando, como é que foi quando você tentou localizar a mãe da criança? Foi por volta das 10 horas da noite, a guarda municipal esteve aqui. Então, a gente entrou dentro do carro, junto com o conselheiro do Telar, fomos lá na casa onde ela vivia com o marido, eles adentraram lá, encontrou o marido usando droga, ele tem tonozeleira, e aí o que aconteceu? Ele mesmo informou pra guarda que ela tinha sumido de lá, tava perambulando lá pela Marachal Rondon e pela Vila Santa Helena. Então, a gente foi, procurou, procurou e não encontrou. Eu fui conseguir fazer um boletim de ocorrência lá na especializada, era quase uma hora da manhã, e a gente até então não encontrou ninguém. Ô Rômulo, a situação é tão complicada, porque se não foi a mãe que buscou a Isadora, você fica muito preocupado. Quem foi essa pessoa esquisita, estranha, que buscou minha filha? E se foi a mãe, você fica preocupado do mesmo jeito, porque você relatou que já viu ela em biqueira, já viu ela usando drogas em várias oportunidades, e envolvida com gente perigosa. Levou uma facada no pescoço... O Divino deixa ele atender o telefone aí, porque parece que tem gente ligando pra ele, né? Helena, ela, todo mundo conhece lá, a Júlia, irmã da Juliane, da Ana Clara, filha da Lilia, todo mundo conhece lá. Então, eu peço, assim, ajuda da população lá, Vila Bajá, Campinas, Vila Santa Helena, que ajude. Vai divulgar o número aí do meu celular, ou então da polícia, chama ele. Me ajuda, gente. Tem sete anos que eu pelejo com isso. Isso foi sete anos de luta, eu tenho todos os papéis, tenho todos os processos. Rômulo, a gente tá ouvindo o sinal sonoro aí? Dá uma checada no celular. Enquanto isso, eu vou ler aqui, ô Loares, a nota da Secretaria Municipal de Educação. Agorinha, eu fui ali no portão da escola, bati várias vezes, não apareceu ninguém. Nossa produção entrou em contato bem cedo com a Secretaria de Educação do município, e aí chegou a nota. Vou ler aqui, então, a nota da SME, Secretaria Municipal de Educação. Ó, a Secretaria informa que no dia sete de março, ontem, né, quinta-feira, a mãe procurou a escola antes do término da aula para pegar a criança, justificando que iria levá-la ao dentista. Diante disso, a criança foi entregue à mãe, pois não existe documento legal que impeça a mesma de pegar a filha. O pai da criança entregou na escola, no ato da matrícula, uma declaração de orientação do Conselho Tutelar, onde explica que os pais têm direitos iguais e que o mesmo deveria regularizar a situação de guarda definitiva da criança. Portanto, para não entregar a criança à mãe, o pai necessita de um documento jurídico informando à escola que ele tem a guarda unilateral da criança. Romulo, ouviu aí a resposta da Secretaria de Educação? Tá, mas pelo menos ela tinha que, ó, como que pega uma criança aqui e não entrega nem o documento? Certo? Primeiro, tá errado. Tinha que ter me ligado. É eu que tenho o papel. Ela não tem. Pode ir lá no Conselho Tutelar, na Justiça. Ela nunca foi numa audiência, nunca foi numa intimação, nunca foi nem nada. Ela simplesmente veio aqui e falou que ia levar a menina no dentista. E agora, cadê as imagens pra gente ver se é ela mesmo? Pode atender, Romulo. Pode atender. Vamos ver se é alguém com informação da Isadora. A gente espera que sim. A gente torce que essa menina seja localizada ainda durante o nosso programa pra gente trazer essa notícia boa pra família do Romulo, pros nossos telespectadores. Sei que tem muitos pais assistindo a gente também. Todo mundo preocupado, com o coração na mão. Todo mundo se coloca no lugar, né, Olá, Luares. Já pensou? Se fosse meu filho ou minha filha, chega uma pessoa na escola que, segundo o Romulo, não tem autorização pra pegar e, de repente, leva embora. Chega pra buscar. Cadê a criança? Tem uma vizinha aqui que tá pedindo a foto dela. Vou mandar aqui agora a foto dela e da criança. Vamos ver. Inclusive, nós estamos mostrando a foto aí da Isadora, de 7 anos de idade. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dela, pode entrar em contato com a nossa produção que nós vamos fazer a ponte. Pode falar, Luares. Inclusive, só lembrando, né, que o nosso foco, a gente não quer as histórias paralelas aí, a família vai resolver com a justiça. O nosso foco é localizar essa menina. O conselho tutelar é quem vai encaminhar a história pra saber qual vai ser o destino e orientar esse pai o que ele tem que fazer pra ter a guarda unilateral e tudo mais. O telefone do pai está aí na tela, que é o 993 25 84 38. E como já tem ocorrência na polícia, caso você saiba onde está essa menina na companhia da mãe, você pode ligar para o 190 que é o telefone da Polícia Militar ou 197 que é o disco de denúncia da Polícia Civil. Qualquer novidade aí, Divino, pode voltar a nos chamar aqui no Balanço Geral. Lembrando que o nosso objetivo é localizar a criança. A nossa preocupação é com o bem-estar e com a segurança dessa criança é o que a gente precisa nesse momento. Viu, Divino? Qualquer novidade aí, pode voltar a nos chamar aqui no Balanço Geral. O que é isso? Obrigado.